Por ser mais uma transcendente de Rank S, muitos podem pensar que Selena não se destaca muito, porém ela tem sim alguns pontos fortes bem interessantes. Basicamente seu kit foca bastante em dano em área, é como se o seu moveset inteiro fosse construído para essa finalidade. E isso vale não apenas para sua ultimate, mas para praticamente todas as suas habilidades. Aliás, falando em sua ultimate, uma das coisas mais interessantes sobre ela é o seu uso quase que constante, pois diferente da maioria dos personagens, sua ultimate é não apenas fácil de carregar, mas também altamente spamável, o que significa que você pode utilizá-la várias vezes sem que precise esperar longos períodos de tempo. Além disso, por ser transcendente, Selena acaba tendo um custo-benefício melhor, sendo por isso a opção ideal para quem quer economizar. Com seu orbe vermelho, ela cria um raio de eletricidade que cai sobre os alvos, causando um total de 700% de dano elétrico. É uma habilidade bem basicona, sem nenhum efeito mirabolante, porém bastante eficaz no que se propõe, pois graças ao seu alcance considerável, ela é capaz de atingir vários inimigos de uma só vez, sendo por isso uma ótima alternativa no que se refere a dano em área. Seu orbe amarelo também não é nada impressionante, mas tem alguns pontos bons, como por exemplo a super armadura e um multiplicador de dano de 720%. Ele também traz um dash, que inclusive é bem útil, principalmente para momentos que você precisa fazer contra-ataques, ou simplesmente mudar de um alvo para outro, sendo por isso uma habilidade realmente melhor do que parece. No orbe azul, temos outra habilidade padrão que não muda muita coisa, mas que também tem o seu valor. Basicamente, ela cria algo parecido com um redemoinho de eletricidade, que além de causar 720% de dano elétrico, também aglomera inimigos próximos, ajudando bastante na hora de fazer aquele tão desejado controle de grupo. A core skill é um pouco confusa, mas também não chega a ser um bicho de sete cabeças. Ela funciona da seguinte maneira, toda vez que fizer ping e acionar algum outro orbe, você irá receber alguns benefícios, que dependendo da cor utilizada, poderá ser ou não de um tipo específico. Por exemplo, se você utilizar três orbes de uma mesma cor, Selena irá receber um buff de 20%, mas se as cores forem diferentes, aí ela irá afetar apenas os inimigos, que além de sofrerem 200% de dano, também receberão uma redução de ataque de 30%. Ou seja, se você usar três orbes amarelos e um vermelho, Selena terá seu dano aumentado. Agora, se todos os quatro forem vermelhos, aí os inimigos eles sofrerão aquele dano de 200%, beleza? Fora isso, para cada ping feito, ele também irá fornecer energia extra para o contador de acorde, que é nada mais nada menos que o medidor da sua ultimate. Inclusive, já que a Selena é uma transcendente, ela também tem acesso àqueles mais mesmos 80% de buff, que tanto ajuda nas zonas de catástrofes, faz com uma favingerada torre de babel. Uma core skill realmente muito boa. Chegando na ultimate, temos algo um tanto quanto promissor. Lembram daqueles acotes que eu havia citado anteriormente? Então, quando você ativa a ultimate, eles se transformam em orbes especiais, que ao serem utilizados, irão liberar uma série de ataques sem área, que obviamente ao serem desencadeados, causarão 650% de dano elétrico. Ele também concede 30% na velocidade de movimento para Selena, além de um aumento de defesa de incríveis 50%. E como bônus, ele ainda renova aquele buff de 20% que eu havia citado lá na core skill, o que a torna uma das ultimates mais versáteis do jogo. Seu ataque básico possui uma mecânica bem legal. Depois de uma esquiva, ao pressionar o botão de ataque, ele irá fazer um pequeno, mas muito útil, dash, que poderá te ajudar a atingir alvos mais distantes. Mas de resto, é o ataque básico de sempre, com os mesmos típicos 852%. Só que dessa vez, de dano físico. E por fim, o QTE, que novamente não difere muito do que estamos acostumados. Então ela vai entrar rapidamente em campo, causar 640% de dano elétrico e depois sair. E é isso. Não tem buff, nem nada do tipo. É o QTE padrãozão de sempre. Sua passiva de líder é dividida em dois buffs. Um de 10% para membros do time e outro de 5% para personagens que forem da classe transcendente. É uma passiva boa, mas não inova muito. Por isso, não se destaca tanto quanto poderia. Mas ainda assim, funciona muito bem e cumpre um bom papel. Sua segunda passiva de rank faz duas coisas fundamentais, que é aumentar o raio da explosão da ultimate para 12 metros e o seu dano elétrico para 10%. Dessa forma, ele traz efeitos de excelente qualidade, pois ao mesmo tempo que melhora o seu dano, também consegue a proeza de aumentar ainda mais o seu alcance. No SSS, já temos uma passiva um pouco diferente, totalmente focada na core skill. Basicamente, ele aumenta tanto o seu buff solo, quanto aqueles 200% de dano. Além disso, agora ele permite que ambos possam ser aplicados ao mesmo tempo, sem a necessidade de qualquer tipo de restrição. Se não é a sua melhor passiva, é no mínimo uma das melhores. E para finalizar, temos sua última passiva, que é liberada no SSS+, e essa aqui não tem muito segredo. Ela apenas traz dois buffs, um de 10% em seu dano elétrico e outro de 20% para sua ultimate. Ela não é necessariamente ruim, mas também não parece ser tudo isso. Se fosse de um ranking mais baixo, eu acho que ela seria incrível. Mas já que não é o caso, ela é no máximo uma boa passiva, mais somente isso mesmo. Assim como acontece com os outros transcendentes, ela possui uma build própria, que recebe o nome de Lucrezia. Esse conjunto de Memories traz um verdadeiro arsenal de buffs, que vão desde já um simples 10% de dano elétrico, até mesmo 20% de dano extra para inimigos que forem afetados pela sua ultimate. Agora, em termos de armas, isso meio que se repete, pois embora as 5 estrelas não seja ruim, e traga um bom aumento de 15%, ela fica muito para trás, se comparado a 6 estrelas, que diferente dela, traz benefícios melhores, tais como por exemplo, o aumento de 20% em seu dano elétrico. Ela também pode devolver parte dos orbs consumidos após o uso da ultimate. Por isso, se você realmente quiser melhorar o desempenho da Selena, eu recomendo fortemente que você busque as 6 estrelas, pois ela tem uma sinergia melhor. E por enquanto é isso pessoal, esse foi o guia da belíssima Selena, a mais nova e uma das mais poderosas, transcendentes do jogo. Se gostou, peço por gentileza que clique em gostei, para dar aquela força na divulgação. E se caiu por aqui de paraquedas e quiser mais vídeos, também te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações. Dessa forma, você não perde os novos conteúdos. Beleza? Enfim, abraço e até o próximo vídeo.